A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do líder do PL, deputado Altineu Cortes, que cria um programa de concessão de crédito bancário a pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de proporcionar a recuperação da cobertura florestal da Mata Atlântica. Pela proposta, o programa destina-se a pessoas físicas e jurídicas em 17 estados, proprietárias ou possuidoras de imóveis rurais comprovadamente localizados no bioma. Serão contrapartidas o plantio de espécies nativas e a recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente ou de reserva legal. Cortes enfatizou que a conservação e a recuperação da Mata Atlântica relacionam-se às principais questões ambientais globais do momento e que não basta manter o que resta do mioma, é preciso recuperá-lo. O relator no colegiado, deputado Jacobo, recomendou a aprovação e ressaltou ser valioso o envolvimento do setor privado na tarefa de proteger e recuperar a cobertura nativa da Mata Atlântica. O texto de Altineu Cortes determina que será necessário projeto técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado por órgão ambiental. O estudo será gratuito e feito pelo poder público caso o imóvel seja explorado em regime de economia familiar. Poderão oferecer o crédito aos bancos e outras entidades a critério do Conselho Monetário Nacional. As operações serão livremente pactuadas, mas haverá desconto de 5% a 20% nos juros proporcional à área beneficiada no projeto. A proposta liberal tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de meio ambiente, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça.